Olha aí pessoal, pegada da bruta aqui ó, essa aqui não cresce mais, pegada dela aí ó, também é uma matona. Bom dia galerinha, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal, voltamos aqui no rio do vídeo anterior. Hoje está o Dominado aqui com a gente, dá um oi aí Dominado, a gente agora, nós vamos, nós os meninos vamos arrumar um acampamento, né, que lembra que eu tinha falado no vídeo anterior que por causa da chuva o rio tinha enchido, nós vamos fazer um acampamento novo hoje, umas mesas, esse negócio, é, estava lagado lá, a gente está secando agora, a gente vai começar a organizar para nós viremos acampar, um dia para o outro, daí a gente vai mostrar, É, o nosso dia a dia hoje, como é que vai ser nosso dia? Então um peixinho, é, uma carninha, nós vamos mostrar para vocês, e eu vou pescar sozinha, viu? Secou bastante ó, chegamos pessoal, o William está trazendo nossas coisas, Daí, o Dominado, que é meu irmão, foi pegar nosso canô ali, para nós atravessar o rio, e aí, gente, olha o que está aqui já, é tão fofinho, Eu não sei se vocês vão ver, mas tem bastante, ó, tem um ali, Eu, ali, Aí, gente, Aqui bate muito pirarucu, Olha lá, olha lá, gente, Quase que eu filmei, amor, o pirarucu pulando, Gente, eu achei que eu não ia conseguir filmar isso, Que eu fiz um vídeo ainda agora, e ainda não consegui, e agora consegui, Chegamos aqui, galerinha, na nossa balsa, Ali está a tábua, que os meninos vão fazer, os bancos, as coisas, Vamos pegar um peixe, né, para fritar? É, vamos ver se eu consigo pegar, né? Oi pessoal, fogãozinho aqui, Os trens para nós fazer o almoço daqui a pouco, Fazendo a escada ali do, Do acampamento nosso, que a gente vai fazer daqui a pouco, Essa serra aqui, a gente, A gente mudou ela ontem, Que o pessoal lá em cima, Estava jogando tarrafa na nossa serra, Aí está a Franciele, que está... Nossa, eu coloquei só o peixe, gente, agora, Que na sorte, a piadinha estava só pegando aí, Ela é responsável pelo pegar o peixe hoje, Para a gente almoçar, Bora ver se vai dar conta, né? Aqui está o dominado fazendo uma escadinha aqui, Para a gente, Poder subir, Vou dar uma passadinha aqui, domina, Rapaz, só o ouro, E aqui é assim pessoal, ó, Que a gente vai estar limpando agora, Já tem um tambor nosso ali, Tem umas tábuas para fazer banco, Vamos fazer uma limpeza aqui, Daqui a pouco a gente mostra para vocês aí, Como é que vai ficar, Olha aqui a puxada, Pegou um aí, se não for um atracajá, Eu estou pensando em ele, Não é não gente, é um mandigo, Cuidado com esse forão dele, Vai soltar esse aí, Ou vai? Esse aqui vai para o frito, Que é o primeiro do dia, Vamos garantir, Vai para o frito, gente, Se caso a gente, Se eu pegar uma maior, Eu solto esse, Se ele pegou outra aqui, Se for tracajá gente, Será possível? Rascou a mãozinha dela, E aqui tem muito hein, Vai tirar e soltar, Cuidado com o dente dela, Pessoal estamos terminando de limpar o acampamento aqui, A patroa está pescando ali na cevinha, Boa, Então, Olá pessoal, Já demos uma limpada aqui mais ou menos, Entendeu? Fizemos aqui um, Hoje vai ser o jeito mesmo, Ainda bem que nós trouxemos uma carninha e uma linguiça, Porque, Se fosse depender do peixe da patroa, Nós estávamos ferrados, O Fernandão fazendo um espeto ali, Fizemos um carvão aqui já para, Para assar uma linguiça e uma carninha aqui, Olha a mesinha que nós fizemos aqui, Uma mesinha, Um banco, A carninha aqui, Porque se fosse depender do peixe, Estava feio, Não estava, Fernando? Uma saladinha, Olha o arrozinho aqui, Rapazinho que fosse uma frigideira para fazer arroz rapaz, Olha, Este aqui está só o ouro, Esse fogãozinho é perigoso, Olha aí pessoal, Aqui a churrasqueira é moda antiga mesmo, Não tem crise não, Daqui a pouquinho nós mostramos aí o trem assado, O Fernando está dando a geral aí ainda no acampamento, Vai ficar chique, Mas hoje a gente veio mais no intuito, Um intuito mesmo de, De limpar o acampamento aqui, Peixe hoje nós estamos dependendo da patroa, Então nós não vamos comer peixe hoje não, Ela está ali ainda lutando, Ela pegou só aquele peixinho lá mesmo, Até agora não pegou mais nada, E vamos ver aí, Depois do almoço, Que a gente terminar o almoço, Que a gente vai dar uma pescada, Para ver se a gente pega alguma coisinha também, Pessoal hoje só foi esse mandizinho mesmo, Mas já vai para o frito também, Já pega óleo, Já está temperadinho no trigo, Agora só bota no fogãozinho ali, Olha aí pessoal, O bicho ali já está, Esse fogãozinho é bom rapaz, Um litro de óleo, Você cozinha feijão, Arroz, frita peixe, Bicheiro top, Já tem um peixinho frito também, Pessoal a carninha aqui está quase no jeito ó, Foguinho, Lévia, O resto já está tudo pronto, Só esperar a carne e almoçar, Então pessoal, Esse aí é o nosso almoço agora, Uma carninha, Um arrozinho, Como é o nome desse aqui mesmo? Tu fala? Chibel, Chibel, E o peixinho único de hoje, E a dona Francieli aqui de hoje, Esperando liberar para ela comer, Então nós vamos almoçar aqui pessoal, beleza? É isso aí galerinha, Nós vamos finalizar o vídeo por hoje, Eu peguei só aquele mandia, A gente fez só o almoço né, Aí o menino estava ajeitando ali, O acampamento, Porque hoje gente, Nós viemos só para poder organizar o acampamento, Que a partir dessa semana, Nesse final de semana, Ou final de semana que vem, A gente já vai vir acampar, De sábado para domingo, E a gente vai fazer vários vídeos, Para mostrar nossa rotina, Nosso dia a dia para vocês, De pesca, E aí vamos encerrar o vídeo por hoje, Se gostou do vídeo, Deixa o like, Compartilhe, E se inscreva no canal, Se vocês gostou, Deixa o like, Deixa o joinha né, Que na verdade é o joinha, Se inscreva no nosso canal, E fique atento até o próximo vídeo,